Fala seus caras de pescoço tubarão mais uma vez trazendo pra vocês Vídeo de leste dele, quem pensou que o tubarão ia parar, tá enganado Estamos aí de volta, fiquei um tempinho afastado aí, mas agora nós estamos com tudo, tá galera? Conto muito com o apoio de vocês, eu espero que vocês não tenham me abandonado, beleza? Porque eu não abandonei vocês, tá? Mas vamos lá, vamos lá galera, é o seguinte O vídeo de hoje, eu vou fazer uma parada que eu mais curto no jogo Então, eu procurei, tá, volta, trazer isso pra vocês, beleza? Pela ambientação aí, vocês sabem o que eu tô trazendo, beleza? Então, vamos lá, botando o like aí, compartilhando o vídeo com vocês E nós vamos com tudo aí, fazer mais uma estrutura metálica, blindada Como que vocês chamaram aí, o cofre blindado Essa minha estratégia aqui é a mais top, pode ter certeza É a dica mais foda que tem pra vocês seguirem e conseguirem melhorar a base de vocês, beleza? Foca até o nível 3 em compartimentos assim, ó galera, ó De 4 chão, beleza? Um 4 por 4, beleza? Faz essa parada aí que vai dar certo pra vocês E vocês vão bombar na brincadeira aí, beleza? Então, vamos lá, outra coisa galera, meu canal do hoje tá aí embaixo na descrição Os outros vídeos também, se você não assistiu Assiste aí galera, assiste aí porque vai ter vídeo de tudo nesse canal De tudo, então, vocês não vão enjoar galera Vocês não vão enjoar que vai ter vários jogos aqui no canal, beleza? Vai ter tubarão, vai ter dragão, vai ter sobreviver, vai ter porra toda, mano Porra toda, vamos lá Deu na teia, tubarão traz pro canal, valeu? Então, vamos lá galera, vamos lá fazer esse compartimento aqui blindado Ó, nós já temos dois blindados aqui, ó, beleza? Focadão, esse aqui tá vazio, eu tenho que fazer o... O que eu tenho que fazer galera? Eu tenho que fazer o chão, cara, o chão não É... até esqueci o que eu tenho que fazer Até esqueci o que tubarão tem que fazer aqui Mas vamos lá, vamos pegando essas paradas todinha aqui Que aqui a gente é insanidade, tá? Carne de pescoço mesmo Beleza, show de bola E vamos lá galera, vamos lá Opa, quase que eu derruba a parada toda aqui Microfone, a porra toda Vamos lá, no miudinho aqui, ó No sapatinho, depois eu vou dar uma farmadinha lá naquela parada de... Minério de cobre, tá galera? Porque a gente precisa, né? Pra poder dar o pano na nossa base, a gente precisa muito, ó Aí o corpo da menina aqui, ó É, moleque Precisa muito de minério de cobre, tá galera? É o chão, pô É o chão primeiro, tá? Joga pra cá Belezinha Olha o chão Tá ficando louco, galera Tá ficando louco, beleza? Galera, quero conversar uma parada séria com vocês O que tá acontecendo? O YouTube Eu sei que tem muitos inscritos que abandonaram também Já enjoaram do tubarão Enjoaram do last day Beleza Mas tem muitos que não estão recebendo as notificações do meu canal, galera Porra, então faz o seguinte Passa no canal toda hora, galera Que vai ter vídeo no canal toda hora Entendeu? Eu conto com o apoio de vocês aí Porra, o YouTube não mandou vídeo pra Tuba Porra, vamos lá visitar o canal dele Corre lá, dá visita no canal Não custa nada, cara Não custa nada, beleza? Então eu conto com essa força de vocês, tá? Conto com essa força que eu depender do YouTube, filho Já era O canal vai falir O canal tá quebrando, malandro É, mas tubarão é carne de pescoço Não desiste nunca Então vamos lá Mais uma paredinha Mais uma porta, né? Eu tô fazendo só de porta Você não precisa fazer só porta, tá? Fica a seu critério Aqui eu faço só de porta Porque aqui a gente é insanidade É carne de pescoço Beleza? Deixa eu nos comentar Quem tá seguindo essa ideia aí Do tubarão aí Fazer dessa forma aí E vamos que vamos, beleza? Olha isso, galera Caraca, tá linda demais, malandro Ah, moleque Tá top demais Olha isso Que lindo, galera Que lindo mesmo Agora Vamos aproximar aqui, galera Vamos aproximar aqui, ó Essas três aqui Tá Tá carne de pescoço Essas três aqui, cara Essas três aqui Tá carne de pescoço aqui Tirar até um printzão Aqui pra poder ficar topzera E vamos lá, galera Vamos lá buscar material Pra poder fazer o nosso quarto cofre Blindado Tem coisa que vai guardar aqui, ó Sobrou dez aqui ainda? Ah, moleque Aí sim, parceiro Sobrou dez Vamos lá, vamos lá Pega aqui a picareta E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que a cobra vai fumar agora Então, galera Ele vai vir Beleza, arrancamos o cucurucu dele ali Beleza, show Esqueci de trazer nosso dog, hein, galera Esqueci de trazer nosso dog Beleza, vamos lá Vamos pegar aquele grandão ali por trás Ali, ó, galera Vamos pegar ele por trás ali Que a cobra vai fumar, hein Beleza, show de bola E ele pula aqui, ó Esqueci que ele pula Esqueci desse detalhe, malandro Ranca, arranca Caraca, moleque Servir a altura que pulou o cucurucu Vai, filhote Ranca ele ali no meio Show E veio outro lá, galera Que aquele outro que veio lá Ah, é o que cospe É o que cospe Não, aí não, parceiro Aí não A gente rebenta, rebenta Rebenta, tuba Rebenta Que a gente aqui é massacro No bairro japonês, malandro O japonês zumbificado, né Pega esses itens aí Vamos pegar esse gordão logo daqui, galera Vamos pegar esse gordão logo daqui Depois eu abro o lootzinho aí, ó Show Pega ele por trás aí, ó Beleza Outro zumbi Até outro zumbi vir Ele sabe que eu já rebentei ele, tá Gente, aqui é rápido É velocidade máxima Opa, pendrivezinha ali, ó Cara, tem um aqui isolado aqui embaixo, rapaz Que que é isso? Pega ele, tuba Pega Uh 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 Moleque Cara, tubarão desaprendeu não, hein, galera Tubarão desaprendeu não, hein Caraca, rapaz Beleza Outro veio Caraca, sacanagem, né, galera Sacanagem Vamos lá Arranca o braço dele só de sacanagem Beleza Show de bola Vamos comer aqui uma atadurazinha aqui A minha já tá com 44 de pontos, hein Caraca Tem o que lá, galera Tem o que lá Tem um grandãozão lá, hein Ih, é o freneticão, mané É o freneticão Beleza Show de bola Ah, não Eu tô com a Com a M16 aqui Eu pensei que não tinha trago Beleza Eu pensei que não tinha trago Beleza Mata logo o líder deles Ih Ainda bem que eu trouxe, cara Agora só tô andando com arma de fogo, malandro Bolsonaro, presidente Agora o tubarão tá deixando a arma de fogo Arma aí em casa não, galera Já era Show Opa, troquei aqui, ó Vamos pegar aquele ali por trás ali Ah, moleque Show Vamos lá começar a abrir aqui os lootzinhos aqui Será que vai vir o dedo? Será que vai vir o dedo? Vamos lá, galera Vamos lá que a cobra vai fumar Não veio nada Então pro tubarão ficar sem graça, moleque Solta Opa Moleque Vai ter vídeo abrindo o caixote do dedo Dedo do meio Aqui Fio, moleque Fio tá bolado com o tubarão O tubarão sem postar vídeo Deu dedo no meio Caraca, maneiro, maneiro Cara, maneiro Esse eventozinho aqui, pô É evento de iniciante Uma cara é muito top, cara Muito top mesmo Fio tem que botar mais Para ter que melhorar o bank Essas coisas, né Vamos abrir esse caixote aqui Show de bola E vamos lá, galera Vamos pegando tudo que a gente tem direito aqui Vamos botar as paradas na moto logo Que a gente tá aqui perto da moto Colinha, tá vendo? A colinha já Essa aqui eu não quero, tá? Essa aqui a gente Tem igual o lixo, né? Eu deixei aquela carninha ali Pra dar pro nosso dog E esqueci, cara Esqueci mesmo Beleza Isso aqui eu não quero Vou jogar fora Corda eu não quero Vou comer essa parada aqui Vou comer essa parada aqui Já vou botar o dedo aqui Do candango aqui, ó Vou botar o facão aqui Beleza Show Show de bola Vamos lá abrir aquele último Aqueles últimos lá Ficando resfriado, galera Ficando resfriado Tá foda Resfriado é Porra Paga quem grava É complicado demais, cara Complicado demais Mas beleza Vamos lá Aguinha aqui pra gente Aqui, ó Esse cachorro aqui Já abrimos Beleza Só tá faltando esse aqui Eu acho, cara Acho que só tá faltando Não, tem outro lá embaixo E aí a gente finaliza O nosso vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Vai botando o like aí Tomo junto Galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau